O caqui vai ser a mesma formação, tá certo? Vamos lá! A mesma formação. O enxerto ali embaixo, tá certo? Eu vou configurar ele com três galhos para abrir. Do jeito que está aqui, está muito alto, vamos abaixar ele, só isso. Ele vai abaixar e não vai mudar em nada, tá certo? Não vai mudar em nada, ele já vai embora. Como é uma planta adulta, ele já vai florescendo, tá vendo aqui? Falando assim dessa... que está florescendo, depende de estar meio novo ainda. É, não pode ter fruto. Não pode ter fruto, tem que eliminar, tá certo? Com quanto tempo seria legal... No terceiro ano, com um pouquinho de fruto. Para de coitá. É desordar assim. Então, isso aqui é o seguinte, tá? O que que vai acontecer? Tá, ele não tem porte para ter nenê. Uma coisa se pegar a menina 12, 13 anos, ela vai engravidar. Pode ter engravidar, mas ela não tem estrutura para ter filho. Não aguenta, não tem psicológico. É criança, tá brincando de boneca. Não tem condição de cuidar de filho, então o que que é? O ideal é que eu vou engravidar depois de 18 anos, ó. Tá? A planta, como é que eu vou deixar ela ter filho? Aqui também é três. O que é? É três também, a gente deixa. Então eu não posso deixar, não tem estrutura para ter filho, tá? Se eu deixar aqui, ó. Porque essa aqui é uma planta adulta, eu vou ter que eliminar. Então eu não posso deixar isso aqui. Só depois do terceiro ano que a gente deixa, tá? Isso, pode deixar três ou quatro. Tá, três ou quatro, tá certo? Muito bem, então não adianta ficar isso aí. Mesmo o tomate também. O tomate, já porque eu estou aqui em cima dele, tá? Hoje, o tomate que produz mais, tá? Os indeterminados, é deixar com duas hastes, tá certo? Então eu vou deixar ele ereto. Vou fazer um fitilho para se amarrar no alto lá, tá certo? Para ficar ereto, tá certo? Eu deixo duas brotações. Essa aqui é a principal, eu deixo vir essa aqui também, ó. E o resto, essas plantas do bacheiro aqui, ó. Já começam a estar doentes, tá certo? Então o que que acontece? Eu elimino elas e vai para a compostagem. Ela tem que passar com um baldão mesmo aqui, já levando tudo. Isso, por quê? Se eu deixar ela aqui, ó. Então o que vai fazer? Então o tomate é o seguinte, ele vai produzindo duas hastes. A penca do tomate é a folha de baixo e as duas de cima que aguenta aquela penca. Cortei a penca e carrego a folha de baixo. Eu vou eliminando as folhas. Porque senão vai dando doença. Então eu vou eliminando ela. Então eu vou descer na porta. Ela vai ficando doente. Então eu vou eliminando o tomate e vou cortando. Depois a gente vai no tomate. O excesso de folha também é o que pode dar. É, então eu vou tirando as folhas de baixo, ela vai subindo. Vai dar milde. Isso. Então ela vai subindo e não vai ficando doente. Vai ficando mais iluminada. Uma pergunta interessante, eu acho. A gente fala da rega. Aqui a gente subiu as mangueiras porque estava o mato e a gente estava meio perdido. A ideia é ser tipo terrestre mesmo. O gotejamento. Então vamos lá, vamos lá. O gotejamento nas folhas provoca essa doença. Então o tomate não pode molhar a folha dele. Então a gente faz só a raiz. Então teria que descer um... Isso. A gente fala para o pomar todo, por exemplo. Para tudo tem que ser sempre raiz. Então vamos lá. Então vamos lá pegar assim. Conceito durou. Só vamos ali no próximo ali. Vou aproveitar essa planta que está aí. Só vou explicar nela que vai ficar legal aí. Para explicação aqui. Muito bem. Aqui tem que eliminar e deixar um som também. Tá certo? Vamos lá. É o seguinte. O enxerto está alto. Se o enxerto está alto, está errado. Já vai ficar assim. Como ele está alto, ele vai ficar assim. Mas se fosse para cortar, um exemplo. Se fosse para tirar um pouco de galho, seria esse e esse? Não. É os três galhos. Vai ficar os três. Isso vai ficar os três. Tá certo? Vamos lá. Vamos falar. Vai ficar os três. Tá certo? Porque o enxerto está muito alto aqui. Está vendo? Está fora de padrão. Está certo? Está totalmente fora de padrão. Porque ele é feito com 10 a 20 centímetros. Então isso aqui não está correto. Tá certo? Então essa formação que nós vamos fazer aí. Está abrindo os galhos. Tá certo? Eu quero abrir ele. Então o que é? Os galhos que vão para dentro saem. Então eu posso fazer o arqueamento disso aí agora. Tá. Como é que eu posso fazer o arqueamento disso aí? A posição que você está fazendo. Arque ele um pouquinho. Tá. Eu vou arcar ele um pouquinho. Amarro uma câmara de pneu aí. Tá certo? Amarro uma câmara aqui embaixo e estendo o arame aí. Não precisa estaquinha no chão. Não precisa. Eu amarro a câmara de pneu aqui ó. Tá certo? E aqui ó. Estendo aqui. Amarro aqui ó. Uma câmara aqui. Uma câmara aqui. Então o que vai acontecer? Esse galho para baixo eu não quero. Tá certo? Esse galho aqui tá fora. Tá certo? Vai ficar essa configuração aqui ó. Três. Tá vendo? Eu vou abaixar ele. Tá certo? Essa aqui tá certo. Abriu tá certo. Esse aqui ó. Eu vou tirar esses galhos daqui ó. Tá vindo para dentro. Vindo de dentro. Então esse aqui que tá para dentro. Eu vou tirar esse ó. Tá pronto já. Três. Tá pronto já. Tá certo? Então eu vou fazer. O arqueamento desse aqui ó. Eu posso fazer amarrar uma câmara aqui ó. Tá certo? O mesmo fitilho. Amarro aqui e aqui ó. Pronto. Já tá arqueado já. Tá certo? Rodrigo. Cadê o rapaz? Sempre renta. Isso aí. Isso aí. Isso aqui tá mais. Isso aqui tá acedora. Ela tá acedora. Ela tá acedora. Eu tenho um nesse estágio também. Que eu tinha cortado ele. Vamos dizer assim. Oitenta centímetros. Mais ou menos. Então acho que não vale a pena regredir. Não. 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 Melhor já deixar ele formando ainda. Aqui por causa da brotação. Tá certo? Vai ficar assim. Então vamos lá pessoal. Vamos entender uma coisa. Vamos lá. Essa planta aqui ó. Não importa o tamanho que ela vai dar. Vamos lá seguinte ó. Olha o tamanho da sombra. Empréstimo pouquinho. Três estacas pra mim. Fazendo um favor. Vamos lá. Vamos lá. Só pra me ver. Só pra me mostrar um negócio pra vocês ó. Só pra me ver o seguinte ó. Três estacas. Só tá bom. Vou falar assim ó. Vou pegar. Tá vendo? Todo mundo tá vendo esse galho aqui ó. Olha a sombra dele tá aqui ó. Tá vendo? A sombra dele tá aqui embaixo. Tá vendo aqui ó. Tá aqui ó. Então é o seguinte. Eu vou marcar aqui ó. Vou dividir em três partes isso aqui ó. Tá. Desculpa. Desculpa ó. Uma. Uma, duas. Aqui. Vou dividir em três partes aqui. Tá certo? Em volta toda. A irrigação fica no primeiro terço. Sempre. O gotejamento ou microespersor vai ficar no primeiro terço. Próximo da raiz. Aqui ó. Essa volta aqui ó. Aqui ó. Tá vendo? E a adubação nesse terço final. Então sempre a irrigação. A irrigação que fica aqui. E a adubação não é aqui que eu vou jogar a dupla. A dupla tem que jogar aqui. Na altura da copa. Na altura da copa. Então eu não posso encostar na área de esterco aqui. Uma colher de pedreiro. Eu afasto tudo. Então o que que é? Um terço aqui e volta aqui ó. Aqui tá o gotejamento. Onde que tá os bambus aqui ó. Com esse mais esse daqui ó. Nessa parte aqui tá a irrigação. Tá certo? E a adubação é daqui pra lá. Então aqui tira todo o esterco. Então eu nunca adubo aqui. As bocas que... A planta vai crescendo. No terço. Próximo ao caule. Irrigação. E dois terços. Distância do caule às adubações. Então... E aqui que eu faço a concentração das adubações. Isso pode falar de centímetros quanto é? Não. Depende do tamanho da planta. A copa da copa. A copa da copa. Sempre a copa. Isso é por causa da constituição da raiz? Da constituição da raiz. Por causa da constituição da raiz. Tá certo? Por causa da reconstituição da raiz. Então vamos lá. No terço. No primeiro terço. Próximo ao caule e a irrigação. Então eu nunca vou irrigar aqui ó. Então eu não vou deixar gotejar aqui fora aqui ó. Vai gotejar lá. E a adubação sempre nessa volta ali dentro. Explica pra quê? Então vamos lá. As raízes próximas ao caule são as raízes que absorvem água. E as raízes longas do caule que absorvem nutrientes. As cabeleiras. As cabeleiras. Então é o seguinte. Qual o erro? Se eu carpir aqui eu corto todas as raízes que absorvem. Por isso que não pode carpir. E eu corto todo o sistema radicular. Que é superficial. E a cobertura é... Principalmente a pintaia que é a raiz superficial. Superficial. E onde os caras jogam glifosato é bem nas raízes onde está buscando. E onde vai matar risosfato. É. Aí o seguinte. O glifosato ficou muito fácil. É um uso exacerbado sem necessidade. O que eu falei pra vocês. Hoje a técnica é conviver com o mato e não eliminar eles. Então é o seguinte. Tá. Só pra fazer um próximo bloco. Que nós vamos discutir depois. Pra dar uma informação. Eu falei do fumo. Então é o seguinte. Na minha concepção não tem muita diferença se você usar o inseticida porque é químico. Ou se você usar o inseticida porque é orgânico. O nin é um inseticida orgânico. E não existe hoje inseticida químico que mate tanto quanto o nin. Então o nin faz muito mais estrago do que... É natural. Ele faz mais estrago ambiental do que qualquer produto químico. Por quê? Porque ele mata tudo. Tudo que é bom também? Tudo. Mata tudo. Eu falei. Então o seguinte. Ele... Argo aspecto. Mata tudo. Então às vezes. Não é porque é químico. É ruim. E não é porque é natural. É bom. Certo? Não é porque vem de plantas. É bom. Se usa um ácido pirulinhoso. O alcatrão é altamente cancerígeno. Tudo é. Tudo aquele resíduo. Fumato e cancerígeno. Você está passando um produto. Então não é porque é natural. Então essa conversa. Porque é natural. Por exemplo. Nessa agricultura orgânica. É permitido usar a calda bordalesa. É químico. Claro. Sufo cálcio é químico. Químico. A vida é química. A vida é química. Então fala assim. Então isso é permitido. Por quê? É uma questão assim. Muito complicada. Então fala assim. Então não é bem assim a coisa. É. O meu pirulinhoso. Se você usar ele. Acho que 3%. Ele é mata-mato. Mata-mato. E 0,5%. Ele é adubo. Ele é adubo. Então é importante o seguinte. É tudo uma questão de concentração. Está certo? Então por isso que eu sei. Então não é porque. É químico. É ruim. E não é. Então essa fachada orgânica. Que está toda conversa por aí. Não é bem assim a coisa. Está certo? A gente é sem preconceitos. Então eu vou falar o seguinte. Eu trabalho com o sistema sustentável. O que é sustentável? E não faz dano ambiental. Eu uso o produto. Por exemplo. Uma calda sulfocaustica. Bordaleza. É química. Mas não faz dano ambiental. E eu não uso uma série de produtos orgânicos. Porque faz dano ambiental. Está certo? Não é. Então fala assim. Então essa diferença. O caminho não é por aí. Está certo? De classificar por ser um negócio químico ou não. Está certo? Então é uma visão falha. Então para mim é o seguinte. Mexer com o solo é muito mais danoso no ambiente do que você usar herbicida. Ou que você joga algum saiz aí. Joga um saiz. Então fala. Se fosse pensar numa cobertura. Quantos centímetros você deixaria aí dar do tronco? Na cobertura é o seguinte. Fora do tronco. Só um terço dele que não. O resto é tudo do baçal em cobertura. Só um terço dele que não. A gente pega muito a situação. Que nem aqui. Vamos dizer que aqui fosse. O pessoal costuma para mim. Uva. Limpar isso aqui tudo. Trinta centímetros de cada lado. Para você. Não há necessidade. Você usa cobertura morta. Está certo? Então não tem. Não existe terreno limpo. Não pode expor o solo. O solo mora com exposição de luz. Tem que ficar protegido. Se acaba com a vira do solo. Só tem terra. Só tem terra. Não mora. Só tem terra. Então a gente vive com terra. Então inclusive o seguinte. Tá. Hoje o sistema. Por exemplo. Ele trabalha na Sabesp. O próprio tratamento. Vou falar assim. O tratamento de esgoto. Tá. Você vai falar o que? Se eu faço o tratamento. Vou falar assim. Com cepa de bactérias. Da. Vou falar assim. Do dejeto de bovino. Certo? Ele elimina a flora patogênica do rejeto humano. O que que é? Na bosta de vaca tem mais de 300 cepas de bactérias. E ela que destrói a cepa natural das fezes humanas. Destrói tudo. Então o que que é? A gente combate a vida com vida. Tá. É uma competição. Tá certo? É uma competição. Então. Esses micróbios aí. Muitos deles produzem muitas bactérias. Por exemplo. As bactérias do leite. Tá. De iogurte. Ela produz antibióticos que elimina as bactérias patogênicas. Então depois que curou. A própria bactéria produz. Para não ter concorrência com ela. Ela produz bactérias. Ela produz substância antibiótica para outras bactérias. Estratégia né? Estratégia dela. De competição. De fusário. De fusário. Então a gente convive. Então. Hoje a gente não elimina. Nós colocamos no meio do pomar e da horta. E da planta medicinal. Plantas que são. Que normalmente elas são desestimulantes para os. Alguém chama. O inseto aqui em cima. Não quer dizer nada. Por que? Ele está causando dano. Se ele causa dano. Ele é uma. Praga. Mas um pulgão. Ele não é. O dano não é físico dele. Ele transmite o vírus. Então aí como vetor. É altamente importante. Então o que que é? Um vento pode levar um pulgão mais de 40 quilômetros. Então nesse sistema. Nesse sistema de vale aqui. É quase impossível isso acontecer. Por causa do que. Funciona como quebra vento. Então isso. É. Então isso aí dificilmente eu consigo fazer. Então. Se você pega vento numa propriedade. Tá. Aí você planta fruteiras altas. Tá. Pra dar uma proteção. Mas isso nós vamos conversar no próximo bloco. Então. Pra combater virose de planta. É posicionamento de quebra vento. Então eu posiciono a quebra vento. Aí. Eu sacrifico. Eu uso fruteiras altas. Castanheira. Macadâmia. Tá. Se não tiver animal. Mangueira. Bacateiro. Aí eu não vou podar. Vou podar o inverso. Vou podar pra ele. Pra ele crescer. Tá certo. Pra fazer uma barreira de vento. Tá certo. Aí eu vou sacrificar ele pra proteger o resto do palmar. Tá certo. Então aí. Aí aquela fruteira entra como quebra vento. Por exemplo. E uma coisa altamente importante. Por exemplo. Pra fazer de proteção. Tá certo. Se você tem risco de roubo. De queimada na propriedade. Você faz uma cerca. Você faz uma cerca viva de figo da Índia. Tá certo. Uma barreira. É uma caquitaça. Que ela não pega fogo. Tá certo. E ela fica intranspolível. Porque o senhor não consegue passar no meio por causa dos espinhos. Se você pôr frambuídea se houvesse então. É. Não. Mas o figo. É o figo. A florboesa pega fogo. E o figo não. Tá certo. Então você tem uma barreira né. Você tem uma barreira. Então isso aí. Por exemplo. Tem um pomar. Lá de. 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 Que ele vai fazer a barreira. Toda a barreira de incêndio. Da fazenda. Com figo da Índia. Então você. O que figo da Índia? É. Igual o Sansão né. Você também não pega fogo. Igual o Sansão. Não pega fogo. É. O Sansão do campo não serve pra nada. Fala assim. Só mais. O figo da Índia serve pra pingurar o fruto. O figo da Índia dá os frutos. E ela cresce que tamanho. Não. Sério. Você mantém podada. Você faz um rank dela né. Você faz uma condição de poda pra fechar. Sério. Então. Você faz o sistema trançado. Você não deixa vir do lado. Então forma uma cerca viva. Uma barreira. E fora de você tem os frutos ainda. É. Comentário César. Vamos pegar um.